eu me lembro de uma vez que eu estava discutindo com o Batista e eu estava pregando o sábado e ele sobre o domingo e foi naquela confusão, aí cheguei e levei ele lá para Tiago e falei assim você não guarda o sábado, não guarda nenhum mandamento da lei porque a Bíblia aqui diz que quem quebra um só mandamento se torna réu de todos ele ficou nervoso, deu um muro na mesa levantou e falou assim nós batistas transgredimos o sábado mas vocês adventistas também transgredem o sábado aí quem deu o muro na mesa foi eu eu dei o muro na mesa me levantei e falei assim, os adventistas guardam o sábado não, vocês transgridem o sábado não, guardam o sábado, transgridem o sábado falei, como é que vocês transgridem o sábado Paulo disse que o cumprimento da lei é o amor vocês cumprem a lei, mas não amam eu me sentei ele sentou e eu sentei porque ele transgride a lei porque eu não guardo o sábado e eu transgrido a lei porque guardo a lei sem amor ah, mas isso é transgrido uau, se Paulo disse que o cumprimento da lei é o amor e você cumpre a lei e não ama, então você não cumpre a lei que danado de lei é essa que você está cumprindo aí? pela tua carne? pela tua própria justiça? pensando que pode tapar o sol com a peneira diante de Deus? meus queridos, as coisas espirituais elas são de Deus quando você cumprir a lei por amor o resultado da lei é amor e vocês sabem que o amor está se tornando um artigo raro no mundo e dentro da igreja também infelizmente porque esse amor não é uma coisa que a gente diz assim eu vou amar e começo a amar não é assim não eu não olhei para a minha mulher e falei, eu te amo e falei, eu te amo não é isso amor é relacionamento amor é crescimento amor é quando a gente começa a dar e também começa a receber e Deus nos ama e Ele vai nos dando nos dando sem a gente merecer e essa é uma das belezas de Deus agora razões para o cristianismo carnal que eu vou ser meio rápido primeiro ignorância não dedicamos tempo a estudar e conhecer o Deus Espírito Santo note bem existe uma corrente dentro da igreja adventista e fora dela pregando que o Espírito Santo não é Deus certo e isso está incomodando muita gente então Satanás ele dá risada com essas coisas sabia porque o cara que crê que o Espírito Santo é Deus da trindade ele levanta aqui com um monte de pesquisa e livro e tudo e aí o outro levanta com um monte de igreja e os dois começam a brigar agora um quer convencer o outro como se se o Espírito Santo é Deus ou não é Deus fosse salvar alguém ali o Espírito que começa a surgir de cada lado são pecados espirituais Satanás ele tem essa habilidade de suscitar os pecados espirituais dentro do coração dos cristãos e esses pecados espirituais a gente não vê então você começa a agredir o outro mas você se sente confortável em agredir porque você está agredindo defendendo uma verdade no fim começa a surgir pecados na vida desse e daquele no fim os dois vão se encontrar lá no inferno no dia do fogo lá está lá um olhando para o outro mas tu criou que Deus o Espírito Santo era Deus e tu não crê estamos no meu buaco por quê? porque eles colocaram uma peleja acima do que interessa que é entregar o coração a Deus e deixar que Deus dirija eu não tenho problema cada um crê do jeito que quer cada um crê do jeito que quer se o cara quer crer que o homem veio do macaco então crê para o meu ateu a minha função é pregar a luz do mundo aceitar não é minha função eu por exemplo deixei de comer carne mas um dia eu cheguei a decisão que eu nunca mais ia falar para ninguém que eu sou vegetariano eu não sou vegetariano mas eu não como carne mas eu não sou vegetariano não existe nenhum mérito para a minha vida espiritual eu dizer eu sou vegetariano não existe porque o fato de eu não comer carne é uma experiência entre eu e Deus então por que eu tenho que falar para os outros por que eu estou preocupado em dizer para as pessoas que eu quero ser viga ou que eu sou isso ou que eu não tomo mais refrigerante isso aí é a carne querendo mostrar que está cumprindo aquilo que Deus pede a carne ela é sempre assim ela quer aparecer deu uma chance a carne está aparecendo eu sou isso claro eu vou almoçar na casa de uma pessoa o pastor é vegetariano eu falei não irmão eu não como carne vamos estão o pastor vegetariano não sou irmão eu não como carne vocês estão vendo a natureza carnal como ela faz a natureza carnal ela é dogmática ela é controlada pelo ego ela quer sempre tomar vantagem isso é o perigo eu passei assim 50 anos da minha vida não quero mais viver a vida cristã dessa maneira eu quero ser um cristão feliz eu quero ser um cristão cheio da glória de Deus eu quero ser um cristão cheio de luz eu quero ser um cristão cheio de paz eu não quero eu não quero carregar nenhuma canga nas minhas costas eu quero servir a Deus por amor tudo que eu vou fazer para Deus eu faço porque eu amo meu Deus e as pessoas que entram em contato comigo vão ver que que o amor está ali esse é o Deus que eu quero ser eu estou falando aqui mas não sonho ainda não eu estou falando aqui mas não sonho ainda eu estou falando aqui eu estou sonhando aqui eu estou sonhando aqui mas eu estou atrás disso eu estou atrás disso eu quero eu quero seguir as pegadas de Jesus cada uma mas por amor e eu me lembro que eu era pastor de uma igreja e agora eu acho que já deu uma hora e meia não deu não meu pai do céu eu não gosto de pregar assim na pressão não está uma hora e trinta em cima mas me deram meia hora de bônus aí eu vou pegar eu fui pastor de uma igreja eu já contei isso em outros sermões talvez alguém aqui já ouviu pela internet mas alguns não ouviu eu vou contar tinha uma irmã na igreja que ela não faltava sábado, domingo e quarta-feira e aí tinha o marido dela e o marido dela sentava e eu falava vai se casar maravilhoso eu assumi o posturado da igreja e ela essa irmã tinha JA ela estava no JA tinha acampamento carnaval da igreja estava ela e o marido dela aí quando foi um dia a gente estava numa reunião dos anciões eu falei olha a irmã fulana e o marido dela são adventistas comprometidos os anciãos estavam lá para mim seis meses depois que eu era o pastor da igreja eu tinha assumido o pastor da igreja o pastorado da igreja e fazia seis meses que eu era pastor e eu mencionei aquele casal e os anciãos ficaram tudo olhando para mim assim assim mas por que vocês estão olhando para mim desse jeito o pastor a irmã Dora é adventista mas o marido dela não é não o que? não o marido dela não é adventista ele é ateu o que? aquele homem é ateu? aquele homem estava aqui na igreja há seis meses ele é muito milhão do que metade da igreja e você está dizendo que ele é ateu? ele é ateu eu falei não acredito quando foi um dia ele estava chegando eu peguei lá fora eu falei rapaz me fala uma coisa aqui você é o esposo da irmã Dora eu sou mas você não é adventista? ele falou não pastor eu sou não na verdade eu sou ateu mas eu gosto de vir aqui eu me sinto bem aqui aliás eu gosto das suas pregações o senhor prega muito bem então ele estava chegando na igreja eu só queria a prova que ele era ateu mesmo eu falei tá bom meu amigo me abraço ficou nisso aí eu falei chamei a irmã Dora eu falei irmão eu quero fazer uma visita mas eu queria que seu marido estivesse ela falou pastor domingo dia tal cheguei lá comecei a conversar me recebeu muito bem a irmã era uma irmã dócil comprometida servia a igreja ajudava em tudo e eu falei assim olha tem uma coisa que eu não estou entendendo falei pra ele assim você vai pros acampamentos sua mulher vai fazer trabalho missionário você vai fazer trabalho missionário com ela você vai distribuir folheto com ela na semana do calvário o cara está envolvido lá fazendo tudo com a mulher do lado dele mas como é que esse cara é ateu não posso ter um ateu na minha congregação que tem um comportamento melhor do que os adventistas não é possível um negócio desse e eu olhei pra ele assim eu falei assim mas tem uma coisa que eu não estou entendendo e eu queria que você me explicasse o que é eu falei assim por favor por que é que você está tão comprometido com a minha igreja por que é que você vai nos acampamentos vai no JA vai nas reuniões vai nos cultos vai fazer trabalho missionário você eu não entendo como você sendo ateu faz tudo isso e quando eu ia perguntando assim ele foi abrindo um sorriso mas um sorriso espontâneo bonito sabe e ele olhou assim pra mim ele falou assim e a mulher ele estava do lado ele falou assim o senhor sabe porque que eu faço tudo isso eu falei não entendo você é ateu sou ateu não creio em Deus mas como você faz tudo isso ele falou por uma simples coisa porque eu amo a minha esposa eu sei que ela gosta uau uau que resposta feroz meus queridos se o amor de um homem por uma mulher faz ele fazer isso vocês imaginam o amor de Deus o que que não pode fazer na sua vida e na sua vida não tem